O desenho que estava bom, ficou ruim sozinho. Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Perguntinha deixada pelo Yukine, ou a Yukine, lá no Amino. Na minha postagem chamada, perguntaram pra mim. Muito bem, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Sparco, sou desenhante quadrêncio e professor de jazz. Eu dou aula de mais de 10 anos, já peguei aula desde criança, jovem, adulto, até iniciante, avançado. Eu tenho a minha loja virtual em www.desenharponet.com.br, faço eventos por todo o Brasil, coordenando a Editora Crass. E eu tenho meu curso de desenho online no Como Desenhar.com.br, acessa lá pra mais informações, depois terminei esse vídeo. Muito bem, vamos à sua perguntinha. O desenho que estava bom, ficou ruim sozinho. Na verdade, é aquela situação que você faz o desenho e tal, não sei o que. Poxa, ficou legal, né? Desenhei bem, mandei bem, né? Que bacana, que bom. Aí você deixa lá. Aí você fica pensando, todo orgulhoso. Nossa, acho que eu tô melhorando, meu desenho tá ficando bom e tal. Aí passa coisa de algumas horas. Você abre de novo, você olha assim. Então, era esse desenho mesmo que eu tinha gostado tanto? Não tá tão legal assim, né? Já aconteceu isso com vocês? Se já aconteceu com você, fique tranquilo, porque isso é normal. Sim, isso tem até mesmo um nome que eu já falei aqui em outro vídeo, que é você deixou o desenho descansar. Sim, deixar o desenho descansar significa você tirar os olhos dele por um tempo e voltar algum tempo depois. Quando você está desenhando e fazendo alguma figura, alguma coisa, você, digamos, tá olhando pro papel ou pra tela e você tá, digamos, sempre a uma mesma distância do seu olhar para a folha. E sabe o que acontece quando você fica parado numa mesma posição durante muito tempo? Começa a doer o seu braço, não começa? Você precisa mexer e tal, etc. O nosso olho tem a mesma condição. Sabia disso? Se você ficar tempo demais olhando pra uma mesma distância, o seu olho, ele cria um foco, assim. É uma maneira como ele se move aqui dentro. Quando você olha e foca a visão mais distante, ele muda esse foco. Então, o seu olho aqui, ele se mexe dentro, tá? Quando você fica muito tempo parado nessa mesma posição, a tendência é o quê? É você começar a cansar e você começar a não enxergar direito algumas coisas que você tá vendo. Por isso que dizem que a sua vista começa a ficar cansada. E o que acontece? Quando você tá concebendo uma imagem, você não tá apenas vendo aquilo que você tá fazendo. Você tem uma imagem que está se forjando na sua cabeça, certo? Essa imagem que está sendo forjada na sua cabeça é a direção, é o resultado que você quer. O desenho que você tá fazendo é o quê? É o processo, é o desenho que existe de fato. Então, quando você está lapidando-o e moldando-o, você está, digamos, tentando transcrever aquilo que está na sua cabeça no papel. Quando você fica tempo demais observando uma folha de papel na mesma distância, imagina como se você tivesse o desenho pronto, assim como direção, num acetato transparente, e você colocasse ele por cima da folha em branco. Você tentasse fazer o desenho acertando o traço nessa imagem que você vê. Só que essa imagem, ela não é certa. Ela é meio moldável, quase como um dito do seu desenho. E você vai procurando o traço mais certo. Como você já tá há muito tempo olhando pra aquela folha, a sua visão tende a te enganar e a forjar pra que você enxergue aquilo da maneira, entre aspas, mais correta, da forma como você quer. Por isso, você tende a achar que o seu desenho já está bom. Você ficou tanto tempo naquela posição que o seu olho estava viciado. Já viram esse termo? Sua vista está viciada. E aí, o que você precisa fazer? Quando você sai, levanta e olha pros outros lados, o seu olho passa a trabalhar com os focos novamente. Você passa a enxergar e, por algum momento, você esquece visualmente daquilo que você estava vendo no papel. Já aconteceu de você ficar jogando videogame por muito tempo, aí você vai dormir, você fica vendo o jogo ainda na sua frente? Sabe o que é isso? É um carimbo que ficou no seu olho de tanto tempo que você ficou olhando. É a mesma coisa o desenho. Quando você sai e você não observa mais, ele vai começar a desaparecer. Você vai perdendo aquela memória momentânea visual e ela fica, né, reseta, restarta tudo. Aquele desenho que você estava visualizando, quando você estava desenhando, aquele acetato, aquele dito, sumiu. Certo? Resetou. Quando você volta a olhar de novo o seu desenho, você só vai ter o desenho que você fez. Você não tem mais aquela folha de acetato imaginária com o desenho dito do desenho. E aí você vai encontrar no desenho que você fez todos os probleminhas de estrutura e alinhamento que você não estava enxergando quando a sua vista estava viciada. Entendeu? E aí o que acontece quando você retoma o desenho? Você vai, começa a adaptar ele um pouco melhor e aquela forma do dito começa a aparecer novamente para que você o ajuste da maneira mais adequada. É por isso que você sofre deste fenômeno de um desenho que aparentemente estava bom, depois de algumas horas ficou ruim sozinho. Não é que ele ficou ruim sozinho. É que você estava com a vista viciada e você precisou resetar essa sua memória visual momentânea para você enxergar os problemas que estavam lá o tempo todo no seu desenho. Então na verdade ele nunca esteve bom. Essa é a triste realidade. A boa notícia é que se você conseguiu ver isso depois, aí você pode ajeitá-lo para ele ficar bom de verdade. Muito bem, essa é a resposta, tá? E só para você não ficar afoito e preocupado com isso, saiba que esse processo de deixar o desenho descansar é uma coisa que nós fazemos até hoje. Tudo quanto é profissional faz isso. Inclusive aquele esquema de você espelhar o desenho para você corrigir, até hoje a gente faz isso. Muitos profissionais quando fazem uma ilustração e vão colori-la digitalmente, a primeira coisa que eles fazem é limpar a imagem, depois de escanear, e eles dão um inverse. Eles flipam ela horizontal justamente para ver onde é que está meio torto. E aí ele dá aquela ajeitada e depois volta ao normal e o desenho vai ficar melhor. Então você só está passando por um processo totalmente natural, entendendo um pouco mais como é que você desenha. E a lição que você tira daqui é que desenhar muito está na forma como você vê as coisas. Entendeu? Dica final, tá? Inclinação da mesa, perfeitamente perpendicular com o seu ponto de vista, também influenciando isso daí, tá? Se você desenha numa mesa que ela é totalmente plana, a tendência é você ver a folha meio distorcida do seu ponto de vista. Então quando você desenha, ele tende a ficar mais esticado. Aí na hora que você levanta o desenho e olha, assim você vê que o seu desenho ficou meio comprido. Mas é por causa do efeito da folha. Por isso que essas pranchetas com inclinação, elas são interessantes também. Não é só por causa do seu pescoço, não. É também por causa dessa inclinação da visão que vai dar diferença na hora que você estiver fazendo o desenho. Então, investe aí em uma prancheta, em uma mocho. Vai valer a pena. Tá bom? Gostou do vídeo? Te ajudou? Dá joinha, se inscreve no canal, ative o sininho. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, clicar no gostei, porque isso me ajuda pra caramba. E se você quiser uma orientação um pouco mais especial, já tem no meu curso de desenho online no comodesenhar.net. Sim, lá eu tenho diversos modos que orientam as pessoas dos mais diversos estilos. E a ideia não é que você desenhe igual a mim. A ideia é que eu te ensine os conceitos pra você desenhar o que você quiser. E aí você vai entender que se o seu desenho estiver ruim, tem jeito de você deixá-lo bom. E eu sei ensinar. Acesse o Comercial Poder pra mais informações e sim, gente, lá em horário comercial, pra atender você. Beleza? Muito bem. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Lembrando vocês aí que é praticamente a última chance que você tem de assistir aí a Semana dos Quadrinhos, que é uma semana de aulas gratuitas comigo sobre quadrinhos em comemoração aos 300 mil inscritos. Só vai estar no ar até domingo, tá bom? Você ainda pode acessar, tá? Ainda pode acessar. E as aulas estão lá arquivadas. Mas, virou domingo pra segunda, vai sumir. Então, você vai ter que fazer uma mini maratona aí. Mas as aulas levam aí em torno de meia hora, mais ou menos. Dá pra você assistir, tá bom? O ideal é você ter assistido uma aula por dia, né? Porque aí não ficava pesado e tudo mais. Mas, sempre tem os atrasildos, é a sua última chance. Porque depois, meu amigo, não vai ter mais. Vai sumir. E eu não vou fazer isso de novo, tá bom? Corre lá.